Fala galera do canal Rolinho Play Games do Dragunho Humanas Aqui quem fala com vocês é o Rolinho Santos Aqui pra gravar mais uma gameplay de World of Warcraft Eu estou aqui a 21 minutos na fila desse BG E chamou meu amigo, eu não acredito Eu fui gravar sem pretensão nenhuma Então chamou, a gente vai fazer um CB aleatório aqui De Monkey Healer Ih, já não gostei Porque vocês sabem que eu não sou muito fã dessa BG aqui E eu estou testando o meu microfone Sem essa bagaça aqui, ó Essa espuminha, então pode ser que ele fique meio Meio pato Donald, tá ligado? Então vamos falar sem E fazer o teste, beleza? Queridos, sejam bem-vindos ao canal Rolinho Play Rolinho Play of Warcraft Estamos aqui todos os dias Hoje demorou um pouquinho pra eu gravar o vídeo Porque eu cheguei muito cansado do serviço Então eu precisei dar uma descansadinha Senão eu não ia estar com aquele ânimo lá no talo Pra poder trocar uma ideia com vocês, tá? Se você não for inscrito, sinta-se à vontade aí Se inscreve se quiser Deixa o like no vídeo se você gostar da Play E se não gostar, isso aqui tá meio foda E os caras... Oh boy, baby Os caras já estão falando aqui no chat Deixa eu dar um... Enquanto isso, no lustre do castelo Deixa eu só fazer uma parada Mostrar o contrafixadores Eu vou botar isso aqui, mano, no lugar aqui, ó Facinho pra eu clicar nos caras e... E dar o rio, manja Isso aqui, ó Pé, rio Pé, rio Pé, rio Pé, rio Aí, vou minimizar essa janela aqui Nice Let's do this Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui I never see any other tanks in these Geralmente é um tanque, é pior ter um tanque Um priest que vai curar junto com a gente O meu jogo não tá fazendo barulho Carai, véi Ô, som, dá um... Né, dá um pump it up aí Aumentar um pouquinho A galera tá pedindo pra eu poder ouvir as skills do jogo Então Vamos tentar botar pra eu ouvir as skills Eu tô sem montaria Caraca, agora sim, hein Ficou meio alto Aquela montariazinha do anão de verro negro, né Que é uma delícia Vocês não viram minha barba pegando fuego? Tá pegando um pouquinho de fuego só Mas tá da hora Então, vamo-nos Tentar manter o tanque vivo, né E aí a gente vai curando o pessoal que for precisando de mais vida aí Os caras, eu acho que vão meio que focar a gente Então, vamos tentar dar uma segurada na onda Vamos ver se os caras conseguem uma treta aqui no meio Eu já digo, menzo O pessoal já quer treta O pessoal quer porrada Eu acho que eu não vou junto com o cara que vai pegar a flag Eu vou ficar aqui pra Defender os malucos da treta Acho que vai dar muito ruim, véi Na moral Não, eu vou Eu vou acompanhar o flagger Caraca, já pegaram a nossa flag Meu amigo Ah não, a gente já pegou Não, eles que pegaram a nossa Tô viajando Porra aí, tanque Pega essa porra, véi Quanto mais se demorar Pior O Priest, eu acredito que ele ficou lá Por que ele não tá pegando isso aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Já dá um dispelzinho ali Dá um stunzinho nesse maluco Nossa, o cara já gastou CD, mano Oh, guys, e aí? E aí, a flag? E aí, a flag? Longe demais Os caras vão entregar deles e a gente... Nossa, fodeu Ou você corre daqui Ou você corre daqui, mano Vou dar um paranauê nesse maluco aqui Preciso chegar mais perto Tô longe pra caralho Bora, time Bora, bora, bora Vamos embora daqui Vamos embora daqui Deixa os caras trocando ali Eu vou acompanhar o cara da flag Dispelzito Não era pra bater, né, corno Só correr, meu parceiro I'm with you, baby Ué, como assim? Ah, recuperaram Bora, 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 bora É a hora Esta hora É a hora Não tem nada pra utilizar aqui Você vai ter que correr daí, palinha Vamos embora Vamos embora ou não vamos? Deixou o príncipe preso ali Deixa o cara estourado aqui Bora, bora, bora Estou despelado Larga esses caras Larga esses caras A hora que eu tiver coisa Eu te curo Deu o tempo dos caras Pegarem a nossa flag de novo, velho Bora, para Meu Deus Recuperaram Bora, bora, bora Let's go Come on Ai, cara Se tiver alguém aqui Eu já vou dar aquele stun Se alguém tentar vir aqui Dá aquele protections Ai, moleque Congratulado Congratulado Nice job Very nice Thai hills Oh, o cara respeitou Os hills, hein O cara respeitou Ó, os malucos já estão indo lá Pegaram as flags Já pegaram Boa Não, agora foi a aliança que pegou Caralho Eu não sei nem distinguir Que facção é Que facção Eu vou te abandonar Eu vou te abandonar Eu preciso ir lá Curar o cara Da flag Flag Deixa os malucos Tretar aí Deixa os malucos Treteiro Vou lá Proteger o cara Da flag Calma I'm coming for you Don't you worry Don't you worry Child See, heaven's got a plan for you Oh, aí Aí o Meijão Que que é isso O Meiji Pegou a fucking flag Meu amigo Vamos embora então, Meiji O CD tá tudo up Nem caralho Esse Meiji Aqui tem coragem Meiji raiz Caminhando side by side With a friend Cara, os malucos Não vem pra cima O que que tá acontecendo, gente? Se no level 120 Lembrando que eu estou Level 59, tá? Se a gente tivesse um ABG Nesse nível aqui Se fosse tão fácil assim No level 120 Seria bacana Mas infelizmente Safe aí Não Era só passar por ele Meiji Boa Aqui já morreu Um paladino tomando porrada ali Ai, viado Sério, mano Agora eu vacilei Vacilei Achei que o Meiji tinha passado Porra Agora eu vacilei Devia ter ficado com o Heiji Só no Meiji Não devia ter feito graça Não, tentei dar dano Dar um hit no maluco ali Deu ruim Boa, recuperar a nossa flag Já capturamos a Daldana novamente Vamos lá Mais uma vez Vamos lá na frente Dar aquela assistência Porque os malucos Já estão indo como? Puto Olha lá Os caras já estão cruzando o mapa aqui Para poder pegar o cara Que está com a flag aqui do lado Vamos lá Tentar manter o guarda Da flag vivo Bora Cara Mosquei Mosquei demais Olha o chamanzão O chamanzão vem como? Dinossauro Família dinossauro aqui Bora, garoto Matou We are here with you Agora, meu filho O target vai ficar full em ti Quero ver quem vai te deitar Só ficar de boa Ah, guerreiro Nem era para isso Mas está tranquilo Deu uma stunadinha ali Só para o cara ficar de boa A galera já matou Boa Nice Vamos só fazer a escolta Acompanhamento Cara, ele é muito roubado Você dá um dash Você pega um speed violento Com o Monk E olha isso, cara Eu consigo acompanhar O chamanzi Na forma de corrida dele Que isso? O Monkzão é full top Lembrando, galera Que no final desse vídeo Eu vou dar uma dica para vocês Como para rápido o Monk Para quem não sabe Se deve ou não criar O Monkzinho É importante criar Porque É importante Na verdade É bem mais de boa Estou fora de alcance Entregou? Entregou Boa Só isso que precisávamos Caralho, velho Ou, na verdade Eu não estou nem vendo Os malucos Toma um stunzinho Só de Na tranquilidade Me deu um foguinho Caralho Parece que o mapa Está só para nós Deixa eu ver quantas pessoas Tem no time inimigo Ué, está normal, velho Ó, capturaram A nossa flag Let's recap Preciso chegar mais perto Mano Nice Nice demais Agora vamos lá tentar procurar Recuturar A nossa É bom que a gente vai ver Ó, minha barra está Um pouquinho acima da metade Aqui Vamos ver quanto que vai Pegar no Nesse XP Vocês não conseguem ver Porque a minha câmera Está ocultando Mas já já que dá para ver, tá? Na verdade eu vou falar para vocês Se deu muito XP ou não Aí é mais fácil Mas de boa Tranquilidade Cadê a flag? O cara da flag está vindo Bora, pali Cara, é isso que tem que acontecer Em BG de alto nível, velho Isso aqui, ó Os caras tem que Os caras tem que aparecer Na parada Eu mesmo bati no cara Os caras matando Nosso Prist ali, mano Aí não, hein Aí não, hein Deixa os caras trocando Vou lá ajudar Salvei o Pristizito Estava quase na morte Já tomou um casulo Meu Deus do céu Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vai, vai, vai Stunei um Vai, dash Trava, trava, trava Uh, fica aí Acabou Acho que acabou Acabou Ah, mano Essa foi truly easy Vamos em último aqui Cura realizada 52k O Pristizito curou 66k Olha, eu falo pra vocês Que o Pristito é fucking roubado Mas pode ser porque eu não fiquei Tanto perto das tretas, né Eu tenho que ficar acompanhando a galera Mas é isso aí Esse vídeo é rapidinho Se vocês quiserem mais vídeo De Monk e Healer Aqui nas BGs Eu tô upando ele A gente um pouco menos Caralho, deu bastante XP Pra falar a verdade pra vocês Ah não, então é isso não Peraí que eu vou mostrar pra vocês O must do must do must agora É... Sai da fila Sai do CB Pra vocês que estão pensando Em criar um Monk aí Esse aqui, cara É top Porque desde o começo Você vai poder ter essa habilidade aqui Preparação... Peregrinação de Zen Clica nela Você vai dar aquela meditada, né Aum... Vai ficar sensa E você vai teleportar pra Pandaria Lá onde os Monks treinam Onde tem os NPCs lá Os treinadores Boladex O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a quest Todo dia Você vai logar E vai pegar uma quest diária aqui Tem uma quest pra entregar Bem-vindo Espero que a viagem tenha sido agradável What the fuck Tá ligado? Aqui ó São três quests Eu vou pegar todas as três Peguei mais uma quest Peguei mais uma quest E cada quest dessa Ela dá esse bônus aqui ó Aumenta em 50% A experiência recebida Ao matar inimigos E completar missões Durante uma hora Ou seja Eu tô com quatro Já que eu acumulei aqui ó Mesmo o dia que você não for Opa seu Monk Você logo faz a quest E deixa ali Porque ela vai só acumulando Então você fica tranquilo Pra você não correr o risco de ficar Por exemplo Ah eu tô com meia hora só Então eu vou fazer umas duas DGs Depois eu vou ter que voltar lá Fazer a quest de novo Então você acumula bastante horas E depois você joga sem medo Essa aqui eu não tô conseguindo pegar Primeiro coragem Depois poder Tá bom Eu acho que eu tenho que fazer um depois o outro Aí o que você vai fazer? Você pega a quest Tá vendo que já marcou no mapinha aqui embaixo? Ó Você vai descer o monte Chega aí na velocidade ninja Eu vou fazer esse aqui Porque esse aqui dá pra fazer como healer Os outros treinadores Você tem que matar eles como Como DPS Tá Porque principalmente essa menininha aqui Que essa menininha Você precisa dar um interrupt nela Dar um mentor up nela Pra poder funcionar É Fala com o malandro Quero desafiar Dizou você Vou desafiar você Você diz que sabe lutar Você diz que sabe bater Vai ter que me provar Eu vou curar você Só porque não tem nada pra falar Enquanto a gente tá fazendo essa caminhada aqui Então tô bem aqui Dando aquela distraídinha Ó guys O que vocês acharam Do nosso monkezinho healer na BG Será que rola Terminar de upar esse monke aqui Fazer ele Ele ir pra arena também X2 X3 principalmente Acho que seria bacana Eu acho que seria bacaníssimo O foda é o tempo Pra poder dar aquela upada nele Mas isso aí A gente vai devagarzinho Faz uma BG Duas Faz umas missõezinhas Eu tô upando com a galera no Discord Faz uns 3 dias que a gente não upa Mas galera Estamos aí Ninguém me chama cara Ninguém entra na sala Eu entro lá na sala Não tem uma pessoa viva Aí não dá aquele ânimo né Dá um shift 2 Shift 3 aqui E já começa a descer esse malandro Na muqueca Pá Então mano Lembra que eu tô aqui com 4 horas de bônus Aí ó Você tem que sair desse fuego Foi o fuego que Continua batendo nele A vida dele tá aqui Como vocês podem ver Dá um stunzinho Dá um stun Lee Pá Vai tomando voadora Aí sai do fuego Dá uma curadinha né Porque eu estou de healer Não é à toa E o cara fica puto A vida dele está acabando Vamos ver se eu vou conseguir matar O próximo fuego E dead Completamos a missão Beleza Tem um outro aqui pra fazer Mas pra fazer esse outro cara Eu tenho que mudar pra DPS Então mais tarde eu faço Um pouquinho mais de calma Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Que em menos de 5 minutos Vocês vão ter uma hora de bônus É tipo Mano Pra quem quer upar um Monk Tank aí Um Monk DPS Tá ligado Vale muito a pena Você vai upar Metade do XP a mais Do que a galera A galera ganharia normalmente É bom ver você Pá Completei Pá Completei Já pulou aqui ó 5 horas E a gente upou ainda Porque essas daily quests Elas dão tipo Um dedo de XP mano Um dedo não né Seria o equivalente a umas 4 barras Deu 4 barras de XP Sim E assim cara Vai fazendo as daily E vai pegando XP Vai adionando BG E vai adionando Vai adionando O dungeon né O healer Ele tá demorando um pouquinho mais Do que o tank Então tá faltando mais tanks No servidor Se você não joga de tank Fortalece aí pra nós Que tá faltando Healer eu acredito Que tem um pouquinho mais Por isso que demora Beleza Mano É isso aí Ruligas vazando Aquele abraço Não esquece de deixar o like Por gentileza galera E avisa os amigos Vamos chamar a galera Pra poder bater mil visualizações Nesse vídeo Cara pelo amor de Deus É nóis Tamo junto Ruligas vazando Aquele abraço Valeu crã Tamo junto Uh